Existe o estilo moderno criativo, tá? Esse é um estilo em que qualquer combinação é bem-vindo, tá? Não existem regras, assim como não existe nenhum tipo de regra para a moda, tá? Existe a imagem pessoal, fora do convencional, aventureiro, com espírito jovial, original, arrojado, moderno e criativo, tá? E ele usa misturas de peças com cores e estilos bem diferentes. E nas melhores combinações, tá? Posso dizer que são qualquer tipo de combinação. E é esse tipo de estilo, tá? Que vai crescendo a cada dia, tá? É o estilo moderno criativo, tá? Com qualquer tipo de roupa, tá? Sem qualquer tipo de regra, sem qualquer tipo de esforço. É mistura, tá? O estilo despojado, o estilo a porra toda, tá? É esse tipo de estilo, tá? Que está crescendo a cada dia. E ele combina muito, né? O estilo moderno aí, ele combina muito com o tipo de coisa que eu quero passar, né? Que não existe nenhum tipo de regra para a sua moda, tá? Apenas se vista. E aí 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 E aí